Como usar o YouTube para vender produtos como afiliado? O YouTube é basicamente uma plataforma de vídeo. Então, você usa a plataforma gravando vídeos, entrevistas, lives e nesses conteúdos você divulga os produtos que você é afiliado. Então, por exemplo, digamos que você seja afiliado de roupa. É possível. Então, você, por exemplo, prova as roupas, mostra como ficou, mostra possíveis looks com essa roupa, outfits legais e você coloca o link. Se você gostou desse outfit, se você gostou dessa roupa, desse look, clique no link abaixo para você comprar a sua peça. Aí você coloca o seu link de afiliado, a pessoa clica e compra a mesma peça que você tem. Ou então, você fala sobre perfumes, os 5 melhores perfumes para homens. E você coloca o link de afiliado dos 5 perfumes que você está divulgando. Hoje, você pode vender praticamente qualquer coisa como afiliado. Então, basicamente, você vai desenvolver um conteúdo no YouTube que você se sinta confortável para divulgar esses produtos, mas criando um conteúdo de valor.